Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Rodrigo X Game, bora acompanhar um novo trailer de esquadrão, suicida, bora lá? Eu sou grá! Essa porta não vai durar. Nós devemos barricadar. Você está aqui, pal. Você sabe isso? Eu tive muito tempo de imaginar como eu ia matar você com isso. Você é mine agora, e você está em para a world of... Ah, shit! Oh, oh, hey, guys! Oh, we were just having a little... Oh, I say shush. You hear that? Please, help me! Hey, Bruce! Still usin' shadows to scare the crap out of us criminals, huh? Don't sweat it. Batman doesn't kill people. Are you okay? E aí